E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Pessoal, tô gravando esse vídeo hoje na quinta-feira, 8h30 da manhã, teve atualização e eu quero dizer pra vocês que hoje, 10h da noite, eu já vou gravar o segundo vídeo, beleza? Porque depois dessa atualização, provavelmente vou gravar esse hoje e vou postar ainda hoje, ok? E aí o que eu gravar à noite, eu vou postar amanhã, na sexta-feira, que vai ser sobre um novo evento que vai chegar, que eu ainda não sei qual é, beleza? Pessoal, teve uma atualização hoje, ah, antes de mais nada, quero te convidar a se inscrever aqui no canal, nos ajude a bater a meta de 45 mil inscritos, entra no grupo do canal lá no WhatsApp, grupo do jogo, link tá aí na descrição, é só clicar e entrar. Outra coisa, deixa um comentário, pessoal, da onde você é, aonde esse vídeo tá chegando, no seu estado, sua cidade, beleza? Quanto de poder você tem, qual aliança é o seu nome? Já quero mandar um salve aqui, qual era a aliança lá do rapaz, bicho, que ele pediu... Rapaz pediu o nome, pediu pra mim mandar um salve pra aliança dele, esqueci agora o nome da aliança do cara, ele não mandou uma mensagem aqui pra mim? Aqui, ó, eu quero mandar um salve aqui, ó, pra aliança top 1 do servidor 74 Hot Dog, beleza? Pediram pra mandar um salve, eu quero mandar um salve pra eles aí, ok? E é isso aí, desculpa demorar aí só pra mandar um salve, mas tem gente que pede, galera, e tipo, não é uma coisa brusca, umas coisas que não, eu não posso fazer, o que custa mandar um salve, né? Legião Aliança, melhor dizendo, é que eu jogo outros jogos que é Legião o nome, Aliança Hot Dog do servidor 74. Galera, eu tava editando o vídeo aqui, mas eu quero dizer pra vocês uma coisa, eu errei muito nesse vídeo, tá bom? Não faça do jeito que eu fiz, mas assista pra você aprender o que eu fiz de errado e você fazer certo, beleza? Agora eu já sei como fazer certo, eu gastei muito tiquiti à toa, mas eu peço, por favor, deixa o like aí, se você tá me vendo agora, um beijo pra você, viu? Mas, por favor, não faça do jeito que eu fiz, ok? Esse vídeo é pra te ensinar, o que eu fiz de errado você não faz e o que eu fiz de certo você faz. Tamo junto, voltamos pra edição. Pessoal, como eu disse, às 10 da noite eu vou gravar um novo vídeo, mas enquanto isso, agora é 8 da manhã, eu vou gravar esse daqui. Teve uma atualização, olha o tanto de coisa que eu vou gastar quando der 10 horas da noite, beleza? Tem essas coisinhas aqui, tem bastante coisinha que eu vou gastar aqui, ok? Teve uma atualização, galerinha, e a atualização de hoje, antes só tinha torre, arena, monstros invadiram, relíquia, aí teve o defesa do cão, chegou a ranqueada e agora chegou labirinto do abismo, beleza? Eu ainda não entrei, eu não sei se eu posso entrar ou se é só daqui 2 dias e 13 horas, como tá escrito ali. Se for, eu já vou cancelar o vídeo agora, porque eu não vou só falar pra vocês da atualização, eu tenho que mostrar pra vocês como funciona, ok? Outra coisa aqui, a aliança apareceu aqui, laboratório, beleza? Antigamente era só centro, o boys, centro de tecnologia, a Liga dos Campeões, chegou a batalha de Fortaleza e agora chegou o laboratório, ok, galerinha? Não sei ainda como funciona, não sei se ainda tá liberado pra jogar, mas vamos arriscar. Você vai clicar aqui, qualquer dúvida que você tiver, é só você clicar em cima em regras, beleza? Vai falar como funciona, eu já dei uma lida que é bem curtinha, é bem curtinha mesmo. Vai falar aqui que você vai ter que colocar um time antes de entrar, se esse time passar na mina ele perde 50% da vida do HP, foi mal, perde 50% do HP, se ele morrer, você pode usar crédito pra reviver ele, ou vai ter que colocar outro personagem, eu acho, mas se você passar de piso com a vida dele ruim, talvez no próximo piso ele venha com a vida completa, alguma coisa assim, eu não entendi ainda porque eu não entrei, beleza? Já coloquei o meu time antes de começar o vídeo, não sei se dá pra me colocar de novo, agora aqui ó, número de entrada, uma, vou entrar aqui com vocês, primeira vez, ah não, vou pôr o time agora, esse, 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 esse e esse, começar o desafio, olha lá, depois de escolher o dogg, aqui é as regras, confirmar, olha lá, aqui galera, tem 10 bombas, 5 caixas, e um boss, se você pegar uma caixa, é recompensa pra você, se você pegar uma bomba, é, seu personagem perde 50% do HP, foi o que eu li ali, não sei ainda, e depois que você mata o boss, você passa de piso, pode ver que eu tô no piso 1, nível 1, e pelo que eu vi, tem 25 pisos aqui, ok, ó, vou ativar, vou clicar aqui, esse 2 é o que? ah, meu personagem caiu ali, ok, esse 3 é o que galera? eita, olha lá, o meu personagem perdeu vida, peguei uma caixa, boa, cristal de energia, não sei pra que que funciona, peguei mais uma caixa, eita, só bomba, bicho, olha que jogo é esse, velho, morreu 2 personagens meus, ah, essa aqui é a altura da bomba, galera, 1, aí, vai destruindo, é como se fosse o campo minado, olha, já morreu 3 mil, cadê esse, esse bosque não chega, zarado, hein, ah, eu já tinha aceitado o boys, galera, não faça o que eu fiz, eu liberei tudo, pra depois atacar o boys, deixa eu ver se eu mato o boys sozinho, mato, não faça galera o que eu fiz, ok, não faça o que eu fiz, o que que eu fiz, eu pensei que aquele, aquele cachorro, era o meu personagem, que ele ia sair andando, mas eu achei estranho, porque eu não ativei nenhum cão infernal, aqui, ele era o boys, desde o início, galera, eu vacilei, ó, vamos ver aqui, aqui, galera, é meio complicadinho, eu vou gastar aqui, é, crédito, porque eu tenho que mostrar pra vocês, como funciona isso, ok, eu sei que vocês podem estar dando risada na minha cara, falando, meu Deus do céu, as meninas fez tudo errado, é a primeira vez, pessoal, teve atualização agora, ok, é bom eu errar no vídeo, porque você assiste e não erra, ok, então eu vou gastar mais 300 créditos, revivendo aqui, e você não faça isso aí, ok, pega a caixa, pelo amor de Deus, que campo minado é esse, galera, vou gastar mais 300 de crédito, só pra mostrar pra vocês, galera, esse cristal serve pra quê também, cristal de energia com usado para modificar brinquedos, ah, maravilha, olha que porcaria, ô, lazareto, galera, eu só vou passar até a fase 3, ok, vou gastar mais uns créditos aqui, tô gastando meus créditos só pra fazer esse vídeo pra vocês, então, por favor, galera, deixa o seu like aí, achei o BOIS, clico nele, desafio, agora sobe pro piso 3, já vou atacar o BOIS, já vou subir pro piso 4, opa, deixa eu pegar as caixas, vai no su, é, não tem nada a ver esse negócio de ir no roxo, não, olha aí a tabília, olha aí a tabília, olha aí a tabília, por que não aconteceu isso no início do vídeo, não ia passar essa vergonha, não ia gastar tudo isso de crédito, vou só no susha aqui, se tem alguma diferença, eu não sei, agora vai na sorte, toma, toma, galera, vou finalizar por aqui, beleza, não irei gastar mais crédito não, gastei quantos créditos, acho que eu gastei, gastei os mil, mil e trezentos, mais ou menos, mil e duzentos, beleza, esse foi o vídeo de hoje, não dão risada de mim, pessoal, eu fiz isso por vocês, ok, tamo junto, um beijo, até o próximo vídeo, tenho que ter gravado, gravei, é nóis, meus amores, uuuh,